Marcos Vaz aqui na Suíça, mais um Vaz Aonde nas Europa, começando pela cidade de Luzern. E agora a gente vai dar um rolezinho e conhecer aqui uma das pontas mais antigas da Suíça e também da Europa. Era feita de madeira, daqui a pouco vocês vão conhecer, eu vou mostrar pra você. Mas por enquanto já deixe o seu like, deixe o seu comentário se você está curtindo essa série da Europa. Esse aqui é o primeiro vídeo da Europa, então procura aí mais, bota Vaz Aonde, Europa, alguma coisa do gênero. Você vai achar meus outros vídeos na Itália, na Suíça, provavelmente na Bélgica, porque eu vou pra Bélgica futuramente. Então já aproveita, vambora, vamos curtir comigo um pouco aqui de Luzern. Então aquela ali, essa ponte aqui, ela é a ponte de madeira, é uma das mais antigas, como eu falei, está aqui da Europa. E a gente vai atravessar dessa margem aqui do Rio, pra aquela margem aqui do Rio. E enquanto a gente vai atravessando essa ponte de madeira aqui, que é bem bonita, bem diferente, cara. A mais antiga da Europa, como eu já falei. Vou falar um pouco das curiosidades aqui dos Suíços, né? Deu pra ver, não sei se dá pra ver, mas a população assim não tem uma cara, não tem uma cara particular. Como assim não tem uma cara particular? Não tem aquele, a típica cara Suíça, por exemplo. Tem gente que é, como eu, cabelo preto, olho preto, tem gente que é loura, de olho azul, tem gente que é branquinho, tem gente que é mais moreninho. Então é bem misturado, é bem legal essa diversidade também aqui na Suíça. E outra coisa legal também, que eu acabei de descobrir, falando com a Daniela, é sobre a universidade aqui. A maioria das universidades não são pagas e elas duram pelo menos três anos de bacharelado. Então geralmente a pessoa termina o colégio, ou ela faz uma viagem, seis meses, um ano pra viajar e conhecer o mundo, né? E ganhar mais experiência, como eu sempre falo, que uma viagem traz pra você, assim, uma experiência que é impossível você descrever quanto que você cresce numa viagem. E depois eles entram na faculdade, pelo menos três anos, e se eles querem aprofundar no assunto, na matéria, que eles escolheram, eles fazem um curso, uma pós-graduação de um, dois anos. E eles começam a trabalhar e tem essa qualidade de vida aí que vocês estão acompanhando. Cara, Suíça é incrível, a qualidade de vida. Todo mundo consegue ter um bom trabalho e ter um... Até a pessoa que não faz uma graduação, ela consegue ter um bom trabalho e uma boa qualidade de vida. E tem alguns cursos que, tipo assim, você tem que pagar por semestre, mas assim, é uma quantia pra eles irrisória. Porque, por exemplo, a economia aqui, tem que pagar 800 francos por semestre. Você paga numa PUC da vida de algum lugar aí do Brasil, isso aí por mês, né? 2.400 reais, 2.000 reais, pra estudar por mês, cara. Olha só a diferença. Imagina a qualidade do ensino aqui também. Primeira, né, cara? Não tem como. Isso é de graça, praticamente. Uma pausa aqui também no Victoria Inox, que é aquela marca famosa de canivete. Pô, eu gosto muito de canivete, sempre gostei. Desde a época do MacGyver, né? Quem lembra do MacGyver aí? Ó, quem lembra se denunciou e falou que é um pouquinho... Não, velho, né? Um pouquinho experiente, tem mais de 28 anos, 27 anos. E aqui a variedade de canivete absurda, que eu tô, tipo, na Disneyland aqui, né, cara? Muito maneiro. Vou dar uma passada bem rápida pra vocês verem os modelos. Tem faca, tem roupa, tem tudo. Agora eu tenho um canivete aí, ó, personalizado, 2016, mais aonde. Muito maneiro guardar aqui, pô, pra sempre. Muito ira essa lembrança, cara. Com certeza, esse aqui é o tipo de souvenir, né, da Suíça. Muito maneiro. Agora uma parada pra almoço. Dá pra ver que é bem difícil comer carne aqui, né, tipo, peixe, frango, é bem caro. Acho que eu achei bem caro, porque a quantidade é bem pequena. Eu tô acostumado a comer bastante carne no Brasil. E esse lugar aqui é bem legal, que é um meio, uma espécie de self-service, chama Manora. E você pode pegar pasta, é uma espécie de espolheto com self-service, balada mix, é um mix de tudo. Também tem parte de sanduíche, doce, é bem rápido também, muito legal, cara. Se vier aqui na Suíça, acho que vale a pena conhecer esse Manora. E além de bastante comida, né, minha primeira refeição regada. E, meu irmão, olha a vista que a gente tem daqui de cima do telhado. Cara, eu tô agora numa loja típica de chocolate suíço. Chocolate suíço, pra quem não conhece, é um dos mais renomados, assim. E não é daquele qualidade Lindet, que já é bom, mas não é tão bom como esse. E eu acabei de ganhar na Daniela um presentinho, ó, todos os chocolates da loja. E o cheiro daqui, queria que você sentisse esse cheiro, porque é impossível não comer nada, nenhum chocolate, durante a sua estadia dentro dessa loja. E olha só, eles também vendem tábuas, sei lá, não sei o que seria isso, não. Um tablete gigante. E você corta, ou você pode comprar esse kitzinho que vem os melhores, que é bem bonito. De grava que eu vou provar. E... Obrigado, Daniela! Show! Yeah! Então, depois de pegar um trânsitozinho lá de Luzano, pra cá, pra Basel, que é chamado Baselã em português. Cara, eu gosto muito de mostrar no supermercado, eu acho que eu nunca gravei um vídeo de supermercado, então eu vou dar um rolé aqui com a câmera também. E a primeira coisa que eu encontrei, que é engraçado demais, não é engraçado, é diferente, né? É o ovo. Tem o ovo cozido, e eles aproveitam que o ovo tá cozido, eles pintam também a casca pra ficar bonitinho. Então, você pode comprar um ovo aqui, por exemplo, da Suíça, assim, decorado com a bandeira da Suíça. E também você tem uns ovos aqui, muito doidos, ó, coloridos. E ele já tá cozido, então você chega em casa, ele tem mais ou menos a validade de 10 dias, chega em casa e come, ou pode levar pra algum lugar. Então, pros marombeiros, né, eu acho que isso aqui é o paraíso, porque já tá pronto, você não precisa cozinhar, você não precisa fazer nada, só vai tá gelado, né? E a Suíça, praticamente, ela importa todo tipo de fruta, né? Ela quase não tem implantação de nada, até porque ela é no meio das montanhas, e metade do ano ela tá coberta de neve, então é muito difícil ela ter uma colheita, alguma coisa do gênero. Então, ela importa Brasil carne, Panamara banana, todo tipo de comida do resto do mundo. Então, pra terminar o dia, vou comer o meu ovo colorido aqui, ó, meu ovo cozido. Vamos ver se é bom ou ruim, e isso aí, cara. Até o próximo vídeo, até o próximo dia aqui na Suíça, ou talvez em outro país. Então, já aproveita e curte aí o canal, deixe seu comentário. Se você não tá inscrito, se inscreve agora, e vamos lá! E aí E aí E aí E aí E aí